Onde assim é cruel e ingrata, logo depois que tua carta ali Caí de cama muito doente, eu não sei como eu não morri As minhas lágrimas enxuguei naquele lenço de andruti Que juntamente com teu retrato de tuas mãos eu recebi O que tu me fizeste, eu nunca mereci Sozinho no meu velho reiço, só Deus quem sabe o quanto eu sofri A viola de Ximbua, eu nunca mais mexi Está num canto abandonada no meu ranchinho de aguri No meu ranchinho tô solidário e eu passo as noites pensando em ti E lamentando profundamente aquele dia que aconheci E quando a tarde é muito calma, a solidão reina por aqui Se entristece mais minha alma ouvindo o canto da juridí Antes de que me beijasse, o Índia Guarani Nas águas do Rio Paraguai, numa xalana que eu construí Fiz tudo pra esquecer, mas eu não consegui Tenha piedade forte de novo, porque não posso viver sem ti E aí Tchau 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 Tchau